Araucária, árvore símbolo do Paraná, bela e grandiosa, mas que sofre com a ganância do homem. Araucária do pinhão saboroso, que alimenta gerações. Faça como a gralha azul, plante e preserve a araucária, pois onde existe natureza, existe futuro. 24 de junho, Dia Nacional da Araucária, homenagem da Rede Selinalta.